Durante os feriados há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais. Fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos. A PRF iniciou a Operação Independência, que seguirá ações nas rodovias até o dia 7 de setembro. A operação iniciou a zero hora de hoje e vai até a meia-noite do dia 7 de setembro. Então, como é sabido, nos feriadões há um aumento significativo na rodovia de veículos, seja veículos de passeio, bem como veículos de carga. Então, a operação consiste em um reforço de efetivo e efetivamente vão ser empregados abordagens, testes de etilômetro, utilização de radar e fiscalizações educativas, tentando fazer com que o nosso condutor esteja mais atento e reduza o número de acidentes. O efetivo da PRF está reforçado neste período. Nossas equipes vão ser reforçadas aí, de forma que a gente tenha mais policiais nos pontos sensíveis, onde tradicionalmente a gente já sabe, por estatísticas, que acontecem os acidentes, visando aí com que o condutor tenha cada vez mais consciência da necessidade de se comportar de forma adequada, dirigindo com prudência, respeitando as normas de circulação e conduta, bem como respeitando os limites de velocidade. O feriadão de 7 de setembro é comum, aumento no fluxo de veículos. Ele chama atenção ao tráfego de caminhões de cargas. É um feriadão muito importante no calendário nosso. Haja vista também, as estatísticas têm nos mostrado que há uma acidentalidade relativamente alta, em que pese que na nossa região não é grande o número de acidentes, mas eles são muito gravosos, ou seja, a gente tem veículos de carga circulando com muita intensidade. Todo veículo de carga, quando se acidenta, naturalmente o acidente acaba sendo mais complexo, seja do ponto de vista de interdição de rodovia, bem como também da gravidade e letalidade das vítimas. Na micro região de Pato Branco existem pontos que são considerados mais críticos. Todo perímetro urbano se torna naturalmente um ponto de maior acidentalidade, seja pelos trevos, seja pelo próprio fluxo incrementado de veículos. Então todos os perímetros urbanos que estão vinculados aqui a Pato Branco, Coronel Vivida, Marmeleiro também, Flor da Serra do Sul, enfim. Todos esses perímetros urbanos acabam sendo de maior atenção e as nossas equipes vão dedicar esforços, vão evitar esforços para tentar inibir essas condutas irregulares. Para quem vai pegar a estrada, fica a orientação da Polícia Rodoviária Federal. Você tem que cuidar a sinalização, ter atenção em curvas de pequeno raio, não fazer uso de velocidade excessiva nessas curvas e, obviamente, o consumo de bebida alcoólica. Como se trata de um feriado que vai cair na terça-feira, ainda a gente tem a preocupação de que não haja aquele consumo da bebida alcoólica no final de semana precedente. Então nós vamos intensificar o uso do aparelho do etilômetro. E aí E aí E aí E aí